E o Complexo de Serviços Unimed Concórdia esteve participando no último final de semana, no sábado do dia 11, do programa Concórdia Saudável. A comemoração, realizada na Rua Coberta, faz parte então da programação do Dia Mundial da Saúde, celebrado no último dia 7 de março. E o Complexo de Serviços esteve participando com toda a equipe de colaboradores, levando prevenção e qualidade de vida para toda a comunidade aqui do Alto Uruguai Catarinense. E aqui ao meu lado é a enfermeira do Complexo de Serviços Unimed Concórdia, a Mônica Sestonaro. Mônica, diversas ações então marcaram esta participação do Complexo nesta ação de prevenção no sábado aqui em Concórdia. Sim, diversas ações. Nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional, centenas de pessoas passaram por nós, foram orientadas, né, trabalhamos especificamente a obesidade, as comorbidades, as doenças associadas à obesidade. Então todos foram orientados por nutricionista, enfermeiro, médico, educador físico. O nosso objetivo, eu creio que foi alcançado, é que as pessoas saíssem de lá orientadas sobre a gravidade dessa doença. Mônica, diversas perguntas, em especial sobre a prática de atividade física e também a alimentação correta neste sábado. Sim, eles perguntam bastante que tipo de atividade física deve fazer, qual a frequência, qual o alimento comer, como se alimentar, né, que seria o correto, pelo menos cinco refeições diárias, fazer caminhadas frequentes. Então eles saíram de lá com certeza muito bem orientados. A obesidade é uma doença grave, ela acomete mais de 50% da população, não só no Brasil, em todo o mundo, é bem grave, em Concórdia também. Nós percebemos isso através das estratificações de risco à saúde que fazemos. Então é uma doença grave, ela é uma doença comportamental, também está associada a fatores genéticos, fatores endócrinos. Então há necessidade de se procurar uma ajuda multiprofissional, nutricionista, médico, educador físico. Associando tudo isso, com uma terapia associada a tudo isso, é possível reverter o processo e evitar que essas pessoas tenham um agravamento. Mônica, além deste trabalho de orientação, a população também pode conhecer um pouquinho mais como é que funciona os serviços do Complexo de Serviços Unimédio Concórdia e esclarecer sobre os planos de saúde também. Sim, eles puderam conhecer tudo, né, sobre o serviço que nós dispomos, serviço de imagem, laboratório, que podem ser feitos lá conosco. Todos os exames preventivos, exames de sangue, exames de imagem, há uma preocupação muito grande com pessoas obesas que têm, por exemplo, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que é identificada através de exames de imagem. Então, nós fazemos lá todos os exames para dar esse respaldo para o nosso cliente, para que ele tenha segurança no diagnóstico e que ele busque um tratamento adequado com base nesse diagnóstico precoce, de preferência, né, que seja feito precocemente. Um grande sucesso foi esse evento, né, do programa Concórdia Saudável, graças à participação da comunidade, que foi até a Rua Coberta, participou durante todo o sábado e o complexo de serviços não podia ficar fora de um momento como esse, tão importante para a comunidade. Sem dúvida, é de extrema importância. Eu acredito que a administração municipal está de parabéns pela iniciativa de reunir todas essas entidades, todas voltadas para um único objetivo, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é melhorar a saúde das pessoas. Eu acredito que Concórdia está num excelente patamar, né, de saúde, de educação e isso vem como um acordo com a Unimed, que a Unimed se preocupa com isso, com esse desenvolvimento educacional, com o desenvolvimento em saúde também, porque associando educação e saúde é possível reverter vários problemas. Então, nós trabalhamos diretamente com isso. É uma preocupação diária da Unimed, medicina preventiva especificamente. Então, todos os nossos trabalhos, o nosso objetivo é voltado para isso, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigada. Então, ela que é a enfermeira do complexo de serviços Unimed Concórdia, a Mônica Sestonaro. O evento, então, do sábado foi uma realização da Prefeitura de Concórdia através da Secretaria Municipal de Saúde. Participaram deste evento cerca de 39 entidades, instituições e também empresas do município, que assim como a Unimed Concórdia, trabalham diariamente para oferecer qualidade de vida, bem-estar e prevenção em saúde. Acompanhe esta e outras informações no portal Unimed Concórdia e também através das redes sociais. Até breve.